A questão do sábado para o domingo no calendário, a gente honrar o sábado. O católico, enfim, e várias denominações cristãs também vão à igreja aos domingos. O que significa honrar o sábado, segundo o evangelho? Então eu posso, por exemplo, ir à igreja ao domingo, mas ao sábado honrar a Deus de outra forma que não seja indo à igreja? De que forma eu estarei honrando? A primeira maneira de honrar o sábado, na minha opinião, e eu quero pedir licença para começar a guardar o sábado, a primeira maneira de honrar o sábado é honrando o dono do sábado, o Senhor que deu o sábado. Porque as pessoas também falam, poxa, mas eu honro a Deus a semana toda, eu leio, eu estou ali me comunicando a semana toda. Então eu tenho ainda assim que separaram um dia? Olha, eu vou dar um exemplo que eu já dei noutra ocasião e eu acho que ele será bem-vindo aqui. Eu e minha esposa temos um dia do ano que a gente faz o aniversário de casamento, correto? Eu não jogo bola, Karina, eu nasci com duas pernas esquerdas e não sou canhoto. Mas vamos supor, já que estou fazendo comparações aqui, que eu fosse um exímio jogador de futebol e amasse jogar bola com os meus colegas todos os domingos de manhã. Tá bom? Vamos supor. E eu pergunto assim, há algum problema em casar com um homem que gosta de jogar bola? Penso que não, não há problema nenhum. É pecado jogar bola? De jeito nenhum. Eu estou traindo a minha esposa por jogar bola? De jeito nenhum. Porém, no dia do aniversário de casamento, se eu largar a minha esposa em casa para ir jogar bola com os amigos, não é de bom tom, não estou sendo inteligente. Ou seja, naquele dia, eu não vou amá-la só no dia do aniversário de casamento, tá certo? Eu não vou fazer aquilo por causa dela. Pelo contrário, aquele dia é um dia especial, em que eu vou pedir licença à tua. Galera, esse domingo eu não vou aparecer aí no campo, não contem comigo, coloquem outro zagueiro, porque esse é o dia de eu comemorar com a minha esposa. Eu não estou sendo fanático, eu estou apenas dando aquele dia o caráter especial que ele tem. E vou mais. Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento. E vou mais. Mas, essa comemoração só tem sentido se nós vivermos bem 364 dias do ano. Aí, aquele último dia que eu formo, 365, ele tem sentido porque eu tenho o que comemorar. Tá certo? Agora, se eu não vivo bem com ela, se eu estou insatisfeito, se eu arrependi, se ela arrependeu... Daí você vai comemorar de poder sair mesmo. De poder sair daquilo ali. Ou até... Ai, que bom, hoje é o meu dia de... Exatamente, ou fazer como muitos executivos. Olha, senhor, senhor fulano, doutor fulano, hoje é o dia do aniversário. Ah, é? Compre flores, então, e mande pra minha esposa. Sim. Que é a coisa mais piegas e sem graça que tem. A mesma coisa o shabat, ou sábado. Ele só tem sentido se eu ando com Jesus domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí, quando chega no sábado, eu tenho o que comemorar. Então, repito, é como uma relação. Eu não amo a minha esposa só no dia do aniversário de casamento. Mas é justamente por viver bem com ela os outros dias, que nesse dia eu quero fazer especial o que eu tenho que comemorar. O sábado, ele só tem sentido se eu amo Jesus nos outros dias e o meu semelhante. Aí alguém pode falar, tá, mas não pode ser na segunda, terça, quarta e quinta? Bom, eu devolvo a pergunta. Eu também não posso deixar pra comemorar com ela o aniversário de casamento um dia depois, porque naquele dia eu tenho futebol com os amigos. Sim, sim. Depende quem você prioriza nesse sentido. Uma segunda forma que eu tenho de honrar o sábado, ou melhor dizendo, honrar o dono do sábado, é jamais me sentindo superior a quem não guarda o sábado. Isso é uma coisa muito séria. Eu não posso, Karina, de maneira nenhuma dizer, porque tem muita gente que está nos ouvindo agora que guarda o domingo ou não guarda dia nenhum. Eu tenho a minha convicção que o sábado é o dia de guarda do cristão no Novo Testamento e posso mostrar bíblicamente. E o sábado começa a sexta, a noite. Não, o pôr do sol, exatamente, até o pôr do sol do sábado, conforme a Bíblia, porque foi outra mudança também. Então, quando começa a anoitecer, quando o pessoal fala, sextou. Sextou, na verdade, é sabatou. Sábado, né? E eu posso mostrar bíblicamente o fundamento da minha crença, mas eu jamais tenho o direito de me considerar, por exemplo, eu, Rodrigo, sou mais espiritual do que o Batista, do que o Assembleiano, do que o do Sara Nossa Terra, do Presbiteriano, porque eu guardo o sábado, o outro não. Não, 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 de maneira nenhuma. E se você ouvir alguém falando isto, de quem guarda o sábado, ou alguém que guarda o sábado falando isso, ele não está com base bíblica nem no que a igreja diz. Você está entendendo? Como eu falei, Deus tem filhos em todos os lugares. Eu tenho a convicção que Jesus me pede para guardar o sábado. E alguém pode falar assim, mas é tão complicado, o que ele não deve fazer no sábado? Isso, é, como você guarda. Como a gente guarda. Porque eu sei que também no judaísmo eles evitam energia elétrica, subir de elevador, cozinhar, tem alguns outros hábitos. Foi bom você colocar isso, foi muito bom isso. Eu, por exemplo, já passei situações em Israel complicadas. Que diz que a gente, para quem não vai trabalhar no sábado, você não deve nem ter alguém para trabalhar para você, contratar uma pessoa para fazer aquilo que você faria, né? Aí que tem uma coisa, Karina, foi muito, nossa, como foi boa essa sua colocação. Eu quero me dar a oportunidade de dar um testemunho aqui. Eu passei por isso toda a pandemia, praticamente. Não podia fazer nada. Eu fazia tudo. Todo dia era sábado. Olha, assim como eu apresentei com muito respeito a minha discordância dos católicos, e estou procurando colocar com muito respeito isso aqui que eu acredito, eu vou também, com respeito, discordar de algumas práticas do judaísmo hoje. Mas para discordar disso, eu tenho que dar uma história. Os judeus tinham muito problema. Eles adoravam sempre imagens, corriam atrás de ídolos, e quem lê o Antigo Testamento vê muitos testemunhos disso. Deus trazia o profeta lá, igual você falou. Cuidado, povo, e eles iam atrás de Baal, de Asherah, de Astaroth, dos deuses pagãos e tudo mais. Aí um dia Deus, olha, quem não vem pelo amor, vem pela dor. Trouxe Babilônia, Nabucodonosor. Destruiu tudo. O povo judeu ficou tão traumatizado com aquilo, que quando terminou o cativeiro da Babilônia, alguns judeus lá em Minas dizem assim, quem se queima com leite quente, assopra até iogurte. Então, quer dizer, eles ficaram com tanto medo de voltar ali, que antes da Babilônia, a lei era um cerco de proteção do povo. Depois da Babilônia, a lei passou a ser algo a ser protegido. Viu a diferença? Então, essas paredes hoje estão me protegendo do que está lá fora. Mas pode chegar um dia que eu quero proteger as paredes. Então, por exemplo, não podemos mais transgredir a lei de Deus. Não, não podemos. Lembra? Assopra até iogurte. Então, e se a gente transgredir sem perceber? Deus vai nos punir, vai trazer os Babilônios de novo. Então, não vamos transgredir. Então, vamos fazer... Aí começaram a dar um monte de leis lá. Aí, a gente tem a sistematização disso a partir da Mishnah, do final do primeiro século. Mas ela provavelmente diz respeito a coisas que estavam em voga na época de Jesus. Havia uma série de leis do que não podia se fazer no Shabat. Por exemplo, você não podia subir numa árvore no Shabat. Porque se você subisse numa árvore e quebrasse um galho, você estaria podando, ou arrancasse uma folha, você estaria podando a árvore no Shabat, que não deve. Se você estivesse chupando uma fruta que tivesse caroço, uma tâmara, por exemplo, você não podia cuspir a semente no chão, porque se ela caísse no chão e germinasse no sábado, eu digo, você estaria plantando o dia de sábado. Mulheres não podiam olhar no espelho no sábado, porque ela podia ver um cabelo branco, ter a tentação de arrancar, e ela estaria fazendo cabelo no Shabat. Então, eles começaram a colocar um monte de regras, regras e mais regras, regras sobre regras. Então, no Shabat, mulher não pode olhar no espelho, não pode subir em árvore, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo. Tem até uma piadinha que o pessoal conta, que uma família de guardadores do sábado queria mostrar para as crianças que o sábado é o dia feliz. Aí eu falei, ah, papai, hoje é o dia feliz. Hoje é o dia feliz. Ah, papai, depois de a gente voltar da igreja, você só andaria de bicicleta comigo? Não, hoje não pode andar de bicicleta. Por quê? Porque hoje é o dia feliz. Ah, tá bom. Papai, o senhor pode brincar comigo? Não, hoje não pode brincar, porque hoje é o dia feliz. Quando dava 11 horas, me perguntava assim, papai, falta muito para acabar o dia feliz? Quer dizer, o sábado virou um fardo. Não estava tão feliz. Não estava tão feliz. E quando Jesus vem, o judaísmo estava impregnado dessas coisas que estão até hoje. E Jesus mostrou com muito amor para eles duas coisas. Em primeiro lugar, vocês, por causa da tradição de vocês, estão transgredindo o mandamento de Deus. Porque o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Aí lá numa sinagoga tinha uma mulher doente. Jesus falou, eu posso curar essa mulher ou não? Porque hoje é sábado. O que vocês acham? Todo mundo ficou calado. Ele curou a mulher. Foi aquele escândalo. Ele tem todo dia para curar. Ele vai curar justo no shabat? Aí Jesus falou assim, como é que vocês são hipócritas, não é? Se um boi de vocês, que é propriedade, cair no buraco no dia de sábado, você vai lá tirar o animal para não perder dinheiro. Mas eu não posso no sábado tirar essa filha de Abraão do buraco só porque é sábado? Vocês esquecem. Eu quero misericórdia, quero, e não sacrifícios. Então Jesus mostrou que o sábado não pode ser um fardo. Por exemplo, em Israel é curioso, hoje você não pode apertar o botão do elevador no shabat. Por quê? Porque para ele você trabalha. Mas o elevador, nem o elevador pode trabalhar? Ele sobe, mas você não apertou o botão. Você entra numa casa, a luz acende automático pelo sensor de presença, porque você não pode apertar. Mas, se eu sou um empresário judeu... Mas você pode apertar... Ele vai parando em tudo enquanto é andar. Para você não apertar. Mas, curioso... Mas qual a diferença de você ter o ato de apertar e de você caminhar? Então você não poderia nem andar... Para eles, você só pode andar no máximo uma milha de sábado. Você chegou a assistir aquele seriado Nada Ortodoxa? Não. Assista. Ali dá para entender alguma coisa. Eu posso dar um spoiler para o pessoal? Sim, sim. Esse seriado é interessante, que mostra uma família... Onde está? Ele está no Netflix. Ele está no Netflix. Nada Ortodoxa. Nota aí, cara. A nota é muito interessante. Mas eu vou explicar uma coisinha que não vai estragar, não é um spoiler que vai estragar, mas para você entender. Tem um momento ali que tem um monte de mães desesperadas, e como elas falam Yiddish, é muito difícil entender algumas coisas, desesperadas com o carrinho de bebê ali na porta, no saguão do prédio onde elas moravam. E ninguém entende por que elas não saem. Por quê? No shabat, você não pode carregar nada. E até com muito respeito, o que muitos rabinos fizeram? Eles criaram regras para transgredir a regra. Então, por exemplo, no shabat não pode trabalhar, mas eu tenho uma empresa, então você coloca um não judeu para trabalhar para você, o goi do shabat. Tem o caso de um dono de um banco que ele conseguiu fazer uma cláusula que toda sexta-feira o banco passava para um outro dono e voltava para a mão dele depois do sábado, para que o banco negociasse no shabat. Por isso que Jesus falou, olha, vocês comem os que tu engolem o camelo. Aí, nesse cena do lado nada ortodoxa, por que elas estavam desesperadas? Os rabinos decidiram assim, bom, não pode carregar nada no shabat, mas as mães têm que levar o carrinho de bebê para a sinagoga. Então, como é que elas fazem para empurrar o carrinho no shabat se não podem? Aí os rabinos colocaram, bom, então é simples. tem, acho que é Herug, acho que o nome que fala em Yiddish, é como se fosse assim, dois fios, sabe onde tem um fio de luz? Eles colocam dois fios e naquele caminho ali as mulheres podem empurrar o carrinho do bebê até a sinagoga. É uma exceção. E nesse dia do filme, teve um problema lá que é esse fio rompeu, soltou. Como ele soltou, as mães não sabiam o que fazer. Entendi. Você entendeu? Então, tem uma série de coisas que alguns rabinos vão criando. Por exemplo, já que no shabat não posso esquentar nada, não posso acender fogo, então eu vou ter um termostato que antes do pôr do sol eu vou lá e ligo e o termostato funciona sozinho e tudo e tal. Sim, sim. Eu respeito, mas olhando o shabat pela ótica de Jesus, Jesus criou a coisa mais leve. O que é o shabat para mim? É aquele dia em que eu dedico mais a família ao próximo a Deus. É lógico que eu tenho que dedicar isso todos os dias, mas imagine alguém que trabalha numa situação caótica todos os dias, principalmente hoje, que muitos pais não têm tempo para os filhos. No shabat, desculpa. Olha, hoje eu não vou atender esse telefone, não vou ao escritório, hoje é o dia para Deus e para a família. Vou cultuar a Deus, vou ensinar para o meu filho que aqui nós estamos comemorando o fato que a terra tem um criador e que esse criador um dia morreu na cruz do calvário e no shabat, ele descansou no pó da terra para ressuscitar no domingo e levar os filhos para o campo e tudo mais. Agora, é claro que no sábado nós não vivemos uma sociedade perfeita. Há certos serviços que não têm como deixar de ser feitos. Por exemplo, um médico. Como é que um médico pode guardar o sábado? É simples. Se ele é uma cirurgia, é uma situação de emergência, como a mulher que Jesus curou, ele vai atender no sábado. Agora, se ele é um médico com cirurgião plástico, não é nada de vida ou morte, ele pode marcar essa cirurgia para outro dia. Aí alguém pode falar, tá, Rodrigo, mas um médico é fácil, uma empregada doméstica, que precisa e tudo mais. Eu digo para você apenas uma coisa. No mundo deve haver, pelo menos, se eu contar os judeus, se eu contar os judeus, deve haver no mundo mais ou menos uns 30 a 40 milhões de seguidores, de guardadores do Shabbat, entre cristãos e judeus. 40 milhões mais ou menos. E dentre esses 40 milhões, você tem empregada doméstica, você tem office boy, você tem motoboy, tem motorista de Uber, você tem empresário, você tem intelectual, tem professores, e todo mundo deu um jeito, fez a sua faculdade. E Deus nos dá provas. E eu já vi muitas situações em que Deus abre portas para a gente. Eu vou contar só um exemplo. Eu tenho um amigo que ele tinha um professor ateu, que debochava das coisas e na sexta-feira ele já pedia, no Brasil, pelo menos nós temos, uma liberação do governo para isso, que você tem o direito de não ir às provas no sábado e tudo mais. O governo federal permitiu isso para adventistas, judônicos, deus, cristãos guardadores do sábado. Você faz a prova num outro horário. Até a prova do Enem saiu do sábado para respeitar essas minorias religiosas. Mas tinha um professor que falou assim, a minha prova vai ser na sexta-feira à noite, para provocar esse meu colega. Ele falou, professor, sexta-feira à noite eu não posso vir. Se vira. Eu quero ver o seu Deus. Às vezes você fala assim, pede o seu pastor para te liberar. Não é questão do pastor, a pessoa tem uma convicção pessoal. Aí esse professor falou, eu vou dar a prova e peça o seu Deus para dar uma nota para você. Quero ver. Mas ele falou de propósito para ver se o menino iria ou não. Ele não foi. E ele precisava daquela prova para passar o dia ano. Sabe o que aconteceu? Na segunda-feira ele chegou lá. Não teve essa prova para ninguém. Não teve, sabe por quê? O professor ficou doente. Justamente naquela sexta teve uma enchente em Belo Horizonte e o professor ficou com o carro dele preso ali no trânsito e veio uma água, entrou no carro dele e levou todas as provas que estavam no banco do passageiro ali. E ele não tinha aberto, fechado o vidro por qualquer razão. E o professor falou com ele, eu nunca mais brinco com o seu Deus. E eu podia ficar aqui três, quatro horas contando histórias e mais histórias maravilhosas. Agora, a última coisa para fechar essa resposta. A Bíblia fala, quer comais ou bebais ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Se você que está me ouvindo decidir guardar o sábado, faça para a glória de Deus. Não para se sentir superior a irmãos que não guardem o sábado ou para querer esfregar o sábado na cara dos outros, faça para a glória de Deus. Não é para ser salvo. As obras não são o meio nem a causa da minha salvação, são o resultado dela. Então, eu guardo o sábado como uma demonstração de amor ao Deus que, pelo meu entendimento, pediu para eu guardar o sábado. Não para poder me sentir superior espiritualmente a qualquer pessoa que discorde de mim. E a questão do trabalho de caridade, por exemplo? Quem no sábado faça um trabalho de caridade onde não vai receber remuneração e está fazendo? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo uma vez. Eu fui uma vez, por coincidência, também em Belo Horizonte. A primeira história foi em Belo Horizonte, essa também. E eu preguei sábado de manhã na igreja e à tarde eu iria falar de uma outra igreja. Eu cheguei um pouco antes da programação com os amigos e quando eu estava esperando a igreja estar fechada ainda, chegou um senhor com uma sacolinha que estava com muita fome. Ele falou comigo assim, eu estou com fome, o senhor não podia me dar um dinheiro? Eu raramente dou dinheiro. na maior parte das vezes eu prefiro comprar uma comida e dar para a pessoa. Muito raro, não vou falar que nunca dei não. Às vezes eu dou dinheiro, mas é muito raro porque eu tenho medo do dinheiro virar outra coisa. Eu prefiro comprar comida e tentar ajudar aquela pessoa de alguma maneira. Eu falei, meu amigo, dinheiro não costumo dar não e mesmo porque eu não estou com dinheiro aqui, eu só estou com cartão de crédito. Mas você não vai ficar com fome não. Onde é que tem um restaurante aqui perto, eu vou te levar para comer alguma coisa. Só que já eram três e meia da tarde, era um bairro. Ele falou, o moço, muito obrigado então, mas não tem nenhum restaurante aqui perto. Mas eu agradeço de qualquer maneira. Eu falei assim, não, não é por isso que você vai deixar de comer. Não é por isso. Tinha uma mercearia em frente à igreja. Eu entrei na mercearia e fiz uma senhora compra para ele. Não estou falando isso para me exibir não, mas apenas para responder a sua pergunta. Eu fiz uma compra mesmo, coloquei fruta, verdura e eu descobri na conversa ali que o coitado estava desempregado e a família estava passando fome. Ele queria comprar comida até para levar para a família. Eu fiz uma cesta básica para ele que dava para uns dois meses ali. E quando eu estava passando o carrinho lá com todas as compras, os irmãos da igreja chegando e o pessoal viu. E acabei de falar, você tem outros dias para fazer supermercado? Agora imagina o pregador da tarde na porta da igreja fazendo. Fazendo o compro. E eu expliquei, porque dizia Cícero, não basta a mulher de César ser honesta, ela tem que aparentar a honestidade. Que incoerência é essa? Imagina eu estar falando disso aqui no seu programa, que eu sei que muita gente vai ouvir, e amanhã alguém passar, olha aquele ali, não é o Rodrigo que foi lá falar com a Karina? Mas no sábado ele está comprando? Talvez vão me julgar. Esse cara é hipócrita. Sim. Porque ele passou, olha ele vendo ele comprando. Mas eu expliquei para os irmãos, meus queridos, aquele meu irmão estava com fome. E há situações na Bíblia, na vida, em que duas leis de Deus entram em conflito. Por exemplo, uma lei de Deus diz não matar. Outra lei me diz que eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Imagina que vem agora um homem com uma faca sobre você, ele vai te golpear. Ou um caso de quase feminicídio. Eu já entrei em briga de marido e mulher para separar uma situação que ia virar talvez um feminicídio que o camarada estava armado. Vamos supor que eu sou um policial e eu estou com uma arma e ele está vindo em cima de você. Eu sou um atirador de elite. Eu tenho duas leis em conflito aqui. Então nessa hora o que você tem que ver? Você tem que ver qual lei que pesa mais. Você está entendendo? Qual lei que pesa mais? Não abater o criminoso ou abater o criminoso e salvar você? Ou deixar o criminoso matar você como uma criança no peito? Então nessas horas a gente tem que ter muita maturidade espiritual para saber decidir. Por exemplo, uma lei de Deus diz que a gente não deve matar, mas Deus falou com o Abraão sobe no monte agora e entrega o seu filho. Naquele momento duas leis entraram em conflito, uma ordem de Deus com outra. Aí você tem que saber qual que pesa mais. Naquele momento eu tinha guardar o Shabat ou deixar o meu irmão com fome? Lembra Jesus na sinagoga com a mulher doente? Eu falei, irmãos, naquele momento eu transgrediria o sábado do Senhor se eu deixasse aquele homem com fome para casa. Então a maneira de guardar o sábado ali foi, entre aspas, transgredindo a letra da lei. Sim. Você está entendendo? É aí que vem a questão que o Paulo fala a letra mata e o Espírito vivifica. Não é porque agora você vai anular a lei, a letra, mas é porque às vezes só na letra ali você não consegue ver as chamadas exceções à regra. Então eu dei esse exemplo que eu fiz no sábado uma coisa que normalmente eu não faço lá em casa. A gente não faz supermercado no sábado, nem a Laura, nem eu. Se faltar alguma coisa, faltar. No sábado, você está entendendo? Ah, faltou arroz, então vamos comer sem o arroz. Mas naquele dia era diferente. Então é assim que eu entendo as situações que nós podemos e temos o dever cristão de agir em nome de Cristo.